Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto É por ti que há de um medo, se eu acordo e acordado, eu acordo no canto Essa tarde em que a tarde surgiste num triste e profundo me canto Essa noite em que cedo nas cestas de espírito Eu não sei, meu amor Era tarde mais linda todas as tardes que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia Era tarde tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia Quando a boca da noite surgiste na tarde que a rosa tardia Quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos queridos, era desde uma luz que morria Eu não sei, meu amor, eu não sei, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se é tristeza, meu amor, eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto É por ti que há de imenso e acordo e acordado, eu acordo no canto Essa tarde em que a tarde surgiste num triste e profundo me canto Essa noite em que cedo nas cestas de espírito Eu não aguento, eu espero que, meu amor, nunca é tarde nem cedo Para que há de imenso e acordado, para que há de imenso e acordado, eu não tenho a certeza Essa noite em que cedo nas cestas de espírito, eu não aguento, eu espero que, meu amor, nunca é tarde nem cedo Para que há de imenso e acordado, eu não tenho a certeza Essa noite em que cedo Conheço a Michele de Blassey, que foi maravilhoso Boa noite